Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem, gente? Segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Primeiro eu quero pedir desculpas pra vocês. Eu já tinha prometido fazer esse vídeo ontem, né? Durante a cobertura das eleições, mas eu não fiz o vídeo antes porque o sistema estava travado até por volta da madrugada. Aí chega a segunda-feira, paga a conta, correu atrás de tudo. Teve ocorrência aqui no CROP, que vocês vão ver daqui a pouco também. Teve o secretário de obras do governo Anastasia, o Fernando estava aqui em Orofino hoje, tive que ir lá falar com ele. Então o dia foi muito corrido, muito corrido mesmo. Eu sei que todo mundo já sabe quem são os nossos vereadores eleitos, mas de qualquer forma, como a promessa é dívida, eu vim pra pagar, tá bom? Então, eu vou falar pra vocês aqui, um a um, não tem um ou outro eu sei o adquirido, mas eu não sei o de todos. Então, que eu tô aqui no sistema direto do TSE, com os nomes e os números de cada um. Vocês vão ver, inclusive, que teve vereador que teve menos votos do que um outro candidato e acabou sendo eleito, mas isso é o coeficiente eleitoral que eles é levado em consideração, tá? Então nós vamos lá. O primeiro colocado, com 878 votos, uma votação bem expressiva, foi o Tiago Basoli de Moraes, conhecido como Tiago Basoli. Ele era o diretor do Parlamento Jovem na Câmara Municipal, tá? Então, ele estava ensinando nossos jovens o que era política, a função dele era dar aulas sobre política e o Tiago Basoli foi aqui o candidato com o maior número de votos. O Tiago Basoli, então, toma posse dia 1º de janeiro junto com os demais. Na sequência, nós tivemos o Paulo Luiz de Cantuária, que é o Bentivy, ele tentou a reeleição, que tá aqui reeleito, um dos três reeleitos na Câmara de Orofino. O Bentivy fez 717 votos. Nós tivemos também, em terceiro lugar, Paulo Henrique Quiche da Silva. Paulo Henrique é fisioterapeuta, ele presta serviço pra PAI, pra uma série de entidades aí, tá? Acho que ele vai ser, assim como o Tiago, uma boa aquisição pra Câmara de Vereadores, tá? São dois bons nomes novos que apareceram aí. Em quarto, vem aí o Vanderlei Cândido de Almeida, o Vanderlei do Taekwondo. O Vanderlei também se reelegeu com 621 votos. Na sequência, nós tivemos aí Clóvis Codibeli com 588 votos. Logo depois, o Clóvis Codibeli, ele é do MDB. Eu vou falar aqui os partidos pra vocês entenderem, eu não falei lá em cima. O Tiago, ele é do Partido Liberal, o PL, né? Do Franceli, que foi candidato à vice junto com o Bruno Zuccarelli. O Bentivy é do MDB. O Paulo Henrique Kicha é do PL, também partido do candidato à vice, né? Que não se elegeu. O Vanderlei também do PL. Esses são os três candidatos do PL que foram eleitos. Lembrando que o Vanderlei, ele ficou em cima do muro. Ele falava assim, ó, no efeito você põe quem você quiser, eu tô neutro, né? Então, o Vanderlei ficou neutro aí na história, né? Ele ficou, na verdade, em cima do muro. É bem a história, bem o termo correto, tá? O Clóvis Codibeli, ele é do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, né? O Zé Agustin Mouroni também é do MDB. Então, aí, a coligação fez dois candidatos, pelo menos. Aí, vem a Vânia Aparecida Vieira do Couto, com 491 votos. O José Agustin teve 501, tá? Clóvis, 588. A Vânia foi o primeiro nome que apareceu aqui do PSL, tá? O PSL tinha bastante candidatos. E a Vânia, ela conseguiu se eleger com 491 votos. Lembrando que, pra eleger um candidato, o coeficiente era por volta de 1.300 votos no partido, tá? Aí, o mais votado aproveita esses 1.300 votos. Logo depois da Vânia, nós tivemos, também do PSL, o Francisco Carlos Maciel, Chico Maciel. Chico Maciel teve 394 votos. Na sequência, veio o Aparecido Rodrigues, o Teia, né? Foi eleito com 345 votos. O Aparecido Rodrigues também do PSL. Então, nós temos aqui, ó, três nomes do PSL. Na sequência, vem mais um nome do PSL, o Fábio Anderson da Silva, que ficou com 339 votos. Na sequência, aí nós temos o nome do PSC, que é o partido do candidato, né? Do então candidato a prefeito, Rafael Silva. O PSC elegeu o Marco Antônio da Silva, com 273 votos. Aí nós tivemos, na sequência, vamos lá, vamos descer mais um pouquinho aqui. Ah, tá. Aí, o que aconteceu? Aqui são, falei o nome de todo mundo, o Fábio Anderson da Silva, com 339, do PSL, né? Também. Na verdade, o PSL fez quatro nomes, né? Já que... Peraí, vamos lá. Não, não. O PSL não fez quatro. Partido Socialista Brasileiro, o Francisco... O Chico Maciel não é do PSL. Ele é do Partido Socialista Brasileiro, tá? É outro. É o PSB. O Chico Maciel é do PSB. Tá bom? Vamos lá. Aí sim, veio o PSL com três candidatos eleitos. Aí, daqui pra baixo... Daqui pra baixo, nós não temos mais eleitos. Aqui que eu vou comentar com vocês. Nós temos a Rosângela Tonon, do PL, né? A Rosângela fez 425 votos. Aí nós tivemos o Chico Maciel, o Teia, o Parecido Rodrigues, o Fábio Anderson da Silva e o Marco Antônio da Silva, com menos votos que a Rosângela. E ela não entrou. Por que ela não entrou? Por quê? O partido dela fez a quantidade de votos necessárias para três candidatos. Somando-se todos aqueles candidatos que estavam lá, um 300, um 400, um 500, somou tudo. E deu o que o coeficiente dava para três candidatos do partido do PL. E a Rosângela ficou com a quarta votação do partido. Então, ela não entrou, mas ela é a primeira suplente. Então, o que acontece? Se qualquer um desses vereadores eleitos para o próximo mandato... Mandado? Mandato, desculpe. É hora que enrola a língua, né? E o povo vai lá e critica. Se a próxima legislatura aí, os próximos quatro anos, um deles do PL, for impedido por algum motivo, acontecer qualquer coisa, morreu um, aconteceu qualquer coisa, ele não pode mais ser vereador, a Rosângela é a primeira suplente. E depois vem o Antônio Lino Filho, do MDB, como segundo suplente, mas ele entra no lugar do outro, do MDB. Israel Modesto Barbosa, o tio, não se reelegeu também, está aqui como suplente. O Daniel Muroni, tem aquela polêmica em volta do nome do Daniel Muroni por conta de ter apoiado o candidato Bruno Zuccarelli. Fiquei sabendo, inclusive, que tem mais dois candidatos do PSB que apoiaram o Bruno Zuccarelli. Tem mais dois nomes aí. Porém, eles não declararam publicamente isso, mas tem dois nomes, sim, que apoiaram o Bruno Zuccarelli desse outro partido. Como nós não temos provas, quem são, pelo menos ainda não tem, se tiver eu falo, não tem problema nenhum. Se é para causar polêmica, a gente fala. Não tem problema nenhum contar o que acontece, né? Se é verdade, não pode ser escondido. Aí, daqui para baixo, tem um monte de suplentes, né? Vamos lá, aqui me falaram uma coisa. Eu ainda não tive tempo de olhar aqui, mas nós temos aqui suplente com 80 votos, 62 votos, 60 votos, 38 votos. É que me falaram uma situação, eu quero olhar aqui. Eu quero que alguém me explique isso daqui. PSC. Nós tivemos uma candidata aqui que ela está como suplente do PSC com zero votos. Alguém me explica isso? Eu gostaria muito de entender isso. Eu vou até, inclusive, entrar em contato com quem possa me contar essa situação, quem possa falar isso. Fernando, Fernando Oliveira, você que é o cara que entende dessa área bastante, ou você fala com a Miriam, o que acontece aqui? Como que pode ter um suplente com zero votos? Explica. A pessoa não teve nenhum voto, nem ela votou nela mesmo. E está aqui com um suplente com zero votos. Isso aqui, gente, é o sistema do TSE. Eu não estou olhando em qualquer lugar, não estou olhando o site de ninguém, não. Então, eu estou olhando aqui, o resultado é .se.jus.br, resultado oficial de Ouro Fino. Então, o que acontece? A Aurélia Dorizete Fonseca Moringue, nem ela votou. Está zerado ali, nem ela votou nela. E está com um suplente. Esse é o caso mais grave, o caso mais gritante. Mas tem aqui a Thaís Esteves de Oliveira, ela teve um voto. Se ela for casar, já deu briga em casa, né? Que nem o marido dela votou nela, o namorado. Bem por aí. Ué, estou mentindo? Não. É que já riram aqui do lado. Se ela for casar, eu tenho namorado, nem o namorado, o marido votou nela. Só tem um voto, gente. Como é que pode? Está com um suplente. Alguém me explica isso? Porque a aula que nós tivemos com o Fernando Oliveira foi muito clara. Não tem como você eleger um vereador com menos de 10% do coeficiente eleitoral. Eu acredito que para suplente é a mesma coisa, não é possível. Vou colocar aqui, suplente, um voto. Não estou entendendo isso. Essas são algumas das barbaridades, né? Bom, de repente vai que é a lei, né? Até eu vou me candidatar desse jeito? Ô, louco. A gente tem aqui candidato com 6 votos. A Rita de Cássia da Silva Teobal teve 6 votos. A Bianca de Souza teve 11 votos. Está tudo com suplente. Estou falando suplentes aqui, tá? Vou falar para vocês aqui que são números muito baixos para a pessoa ser suplente. A gente tem gente aqui, ó. Marcos Silva de Menezes. Ele não foi eleito. Ele era do Solidariedade. 354 votos. Não está como suplente. O zero voto está ali como suplente. Alguém explica isso? Cláudio Lopes da Silva, meu amigo pessoal. Conheço. 40 anos eu conheço o Cláudio. Teve aqui 126 votos. Não está como suplente de ninguém. Tudo bem, o partido dele não fez nenhum vereador, né? Acredito até que possa ter sido o atual momento do PV em Orofino, né? Porque o Cláudio, eu achava que ele ia ser eleito. Pelo que eu conheço do Cláudio, pelo que eu conheço dele, eu achava que ele ia ser eleito. Tem vários nomes aqui, ó. Marcial Rosa de Oliveira. Eu achava que o Marcial tem grandes propostas para o Orofino. Está aqui com 97 votos. Realmente uma votação que não justifica a eleição, tá? Mas é uma pessoa que teria muita coisa para somar para a cidade, assim como o Cláudio, como outras pessoas que estão aqui, tá? Mas não aparece como suplente. A gente tem aqui um suplente com zero voto. É aquela que perdeu a hora de votar, viajou, alguma coisa aconteceu para não ter votado. Ou foi aquela situação que eu já comentei durante a live. O partido, né? Será que foi isso? O partido precisa de nomes para compor a chapa, porque existe o coeficiente que exige que 30% pelo menos do partido seja de gêneros diferentes, homens e mulheres, né? Então, se você tem 17 candidatos no partido disputando a vereança, pelo menos 6 têm que ser mulheres. Não tem como você ter menos que 30%. Na verdade, 6 não. Seria 4 ou 5, né? Então, o que acontece? Pode ser um caso desse. Entra aqui, ó, só para fazer número para a gente. Ah, tá bom. Assino aí, entra lá, apresenta a documentação. Não gasta nada, né? E depois, zero voto e pum, suplente. E eu quero entender isso. E você também, né? Mas é essa a situação que eu passei para vocês aqui. Eu passei o nome dos 11 vereadores, né? Um pouquinho fora da hora do combinado, mas é a hora que deu aí, né? E já que a gente faz comentário, eu faço mesmo. Está aqui, é o que eu penso. Depois eu vou descobrir. Pode ser que seja a lei, né? Vamos ver se é isso. Eu vou até pesquisar outras cidades depois para ver se isso acontecer em outras cidades. Uma coisa assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, curiosa. Eu ia saber chamar o suplente com zero voto para assumir a câmara. Não fez nada, entrou lá. Mas tem que ter uma zebra muito grande ali, né? Tem que morrer no monte, o cara não aceitar, o outro está impedido por algum motivo para chegar lá. Porque tem muitos suplentes, tá? Então, ali está um grande de suplentes aqui. Não vai chegar nunca nesse zero voto aqui para assumir uma cadeira na câmara. Não, né? Nesse século, pelo menos. Se não fosse um mandado de 30 anos, de repente, ela já chegava. Mas são quatro só, não vai dar tempo, não. Tudo bem que pode acontecer as coisas, mas é muita gente para poder desistir ou acontecer alguma coisa para chegar no zero voto lá e assumir a cadeira. Eu, inclusive, achei que aquela história do coeficiente seria, inclusive, para suplentes. Parece que não, né? Já que aparece aqui, aqui já teria muita gente que não estaria na listagem. Tem gente com 7, com 5, e aqui, ó. Na verdade, tem 0, 1, 6, 11, 12, 13, tudo suplentes, tá? 14 votos, 18 votos. Mas vamos lá. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu tenho uma informação quente, mas eu vou primeiro pesquisar aqui profundamente, né? Vou levantar tudo. Inclusive, prestação de contas dos 5 candidatos. Eu vou pegar aqui a prestação de contas dos 5, porque já me alertaram que tem boi na tumba. Vamos descobrir o que tem aí, né? Gato na tumba, né? Boi é muito grande. O gato tupiu o bichão lá. Mas vamos lá. Vamos levantar aí. Vamos pesquisar o que tem lá. Aí teve uma outra situação. Essa eu tenho que contar para vocês. Não tem jeito, né? Me falaram, alguém me contou, passarinhos me falaram que tinha uma aposta rolando na cidade, entre algumas pessoas, sobre votação para prefeito de Orofino. Vamos lá, né? Vai dar um rolo danado o que eu vou falar aqui. Vamos lá. Bom, aposta um grupo, de acordo com as informações que eu recebi lá, né? Passarinho me falou. De acordo com o grupo ali, eles apostaram que o Juninho Vieira ia ter menos votos que os três primeiros vereadores mais votados. O segundo grupo foi lá, né? Não sei se é verdade. Estão falando que é isso. O segundo grupo foi lá e apostou. Não, 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 não. A gente aposta que ele vai ter menos votos que todos os vereadores eleitos. Quem ganhou a aposta, gente? Me falaram, tá? Então é isso. O que eu tinha para falar hoje para vocês é passei os resultados aí. Geralmente eu faço dessa maneira mesmo. Espero que vocês tenham gostado dos nomes. Tem pessoas boas ali. Nós temos uma câmara renovada. São pessoas muito boas que entraram ali. A gente vai descobrir agora realmente como eles são a partir de janeiro. Acredito que vai demorar um pouquinho ainda para a gente saber como cada um pensa, como cada um age. Mas eu devo lembrar vocês que os 11 que estão ali, indiferente você ter votado neles ou não. Eles são os vereadores da cidade. Eles são os nossos fiscais com relação ao poder executivo. Eles vão fiscalizar o que o prefeito Henrique vai fazer a partir de janeiro. Eles vão propor leis para a gente. Eles vão lá nos representar. Indiferente de quem votou em quem. Eles são os nossos representantes lá agora. E o vereador não tem direito nenhum de falar assim, você não votou em mim. Eu vou fazer para quem votou em mim. De forma alguma. Se o vereador falar uma besteira dessa e eu pegar, eu falo aqui. Porque a obrigação dele é realmente trabalhar para a gente. Trabalhar para a população de Ouro Fino. Essa é a função do vereador. Afinal de contas ele recebe um subsídio para isso que chega a quase 3 mil reais. É 2.990 e uns centavinhos ali. Esse é o valor líquido que cada vereador pega no final do mês. Então eles vão embolsar 2.990 todo mês para nos representar. Ah, o vereador trabalha duas vezes por mês. Não, ele tem que trabalhar todo dia. Ele tem duas vezes por mês. É reunião deles lá. Agora o trabalho dele tem que ser diário. Ele tem que visitar a comunidade, ele tem que passar nos bairros, ele tem que ouvir a população para saber o que está acontecendo e sinalizar lá para o prefeito. Olha o prefeito, o bicho está pegando em tal lugar. Lá na Varsa a coisa está ruim lá. Tem coisa para arrumar, tem rua ruim. Olha lá no alto, tem que colocar mais lâmpada, tem que arrumar as coisas assim. É essa. Sem contar que ele precisa também propor leis, propor melhorias para a gente. Lembrando que o vereador não executa nada. Ele não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o prefeito. É ele que está com a caneta do dinheiro lá. Então, o vereador tem que chegar no prefeito. Olha o prefeito, é isso, 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 isso. Como é que a gente pode fazer? Isso indiferente se ele é situação ou se ele é oposição. Bom, esse é o recado. Se o vereador não fiscalizar, eu estou aqui para fiscalizar, vocês podem denunciar. Não tem problema nenhum. Tanto eu como os demais meios de comunicação de Orofino, nós estamos aí para isso. Nós somos os fiscais e os vereadores. O vereador andou na linha, a gente vai aqui, bate palma para o vereador, parabéns, o senhor fez certo. Pisou na bola, vereador, espera aí, o que está acontecendo? E eu já bati de frente com vários vereadores, inclusive com o vereador que foi reeleito aí, que é meu amigo. Já aconteceu. Já teve discussão, já batemos de frente. Por quê? Porque eu não concordei com alguma coisa que ele fez. Lógico, deu uma estremecia, mas depois a gente se ajustou. Mas essa é a nossa função. E essa vai continuar sendo a minha função, vai ser o meu posicionamento sempre, indiferente de posicionamento político de quem está lá. Tá bom? Uau, eu estou falando demais. Vamos parar por aqui. Não vai dar problema. Obrigado, gente. Se inscreva no canal. Aqui, ó. Minha esquerda. Adiciona aí, nos seus preferidos, nos seus favoritos. Ativa o sininho, compartilhe com seus amigos, tá? E não esquece de dar o teu joinha aí. Não gostou do que eu falei, ó. Pode dar um desag também, não tem problema nenhum. Até a próxima. Valeu. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia. Goto. Tchau. Tchau.